A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nesta ocupação tinha aproximadamente 6 a 7 mil pessoas E ao virem pra cá que havia uma combinação com a polícia e com todo mundo E acabou tendo um confronto com a polícia onde tinham mais de 30 pessoas feridas Seis com balas letais atiradas pelo grupo paramilitar da Colossus Intitulado aí Atalaia, né? Que é o grupo que faz a segurança Tem gente caído aqui, a polícia não para de atirar bomba A polícia não para, tem gente caído Tem que filmar E a polícia fica atirando bomba Ninguém tá atirando nada na polícia nesse momento Mas eles não param A polícia não para de atirar bomba A polícia não para de atirar bomba